Maria, Maria, oh Maria, estou enamorado por ti Maria Ei Maria, ei Maria Ei Maria, ei Maria MC lá no Eva Messi, ei Oh, tu tá tão, tão linda com esse Rabetão Tô xonadão, não, não, não nesse bundão Cai Rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar a pelada Cai rabitão, tão tão, tão tão no chão 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 Maria, Maria, oh Maria Estou enamorado por ti, Maria Ei, Maria, ei, ei, Maria Ei, Maria, ei, ei, Maria Ei, Micilano, Evamede, ei Ô, tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tão chutonadão, down, down, down nesse bundão Tão, 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 tão no chão Cai a rabetão tão 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 no chão Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Ei, Maria, ei, ei, Maria Usurpadora Maria, estou apaixonado por ti Tchau, tchau